Então, nunca mais vai roubar. Nunca mesmo vou roubar, meu pai, pai disso. Te prometo mesmo até o fundo do teu coração, nunca, pai. Tá bom. Me prometes até no fundo do meu coração. É, pai, sim. Tá bom. Então agora pede desculpa, mostra que estás arrependido, que nunca mais vai fazer isso. Pensa desculpa, tô arrependido, nunca vou fazer isso. Onde eu vou começar a vir mesmo, fazer meus pescados, deitar lixo. Ou mesmo ir querido, deitar caixa e gastar água, pra mim temo de eu nunca vou roubar. Isso é a única solução que eu tenho, que eu tô mesmo a falar. Perante mesmo a Deus que tá me vendo, Jeová, em nome do Senhor. Indo a próxima antes, antes de eu ir, vou olhar pro meu pai, pai disso, pra todo mundo. Se eu sei o que estudou o Espírito Santo, meu pai. Se eu ver uma pessoa agora, meu pai. Demônio tá no meu corpo, tá me usado, meu pai, demônio. Esse demônio quer que saia agora do meu corpo. Meu pai, se eu sei o que estudou o Espírito Santo, meu pai. Demônio sai agora do meu corpo, demônio não entra do meu corpo. E a pessoa também, meu pai, faz isso, meu pai. Senhor, meu pai, te trago a minha família, não estou em mal, meu pai. Se eu sei o que estudou o Espírito Santo da vitória, Senhor da luz, meu pai. Nunca mais vou roubar, meu pai. Isso é a única solução, meu pai. Em nome do Pai e do Filho Santo. Amém.